Música Oi papai, o bagulho é o seguinte, mano Seu segue está ultrapassado, mano Pô, você não tem mais drift Que é seu drift, você tem que pegar a visão, papai Noel Jingle bell, jingle bell, jingle bell hype Papai Noel, trajado de nós Veio com saco de gasilinho Pra você e pra mim Papai Noel não quer mais o trenó De Lamborghini é muito melhor Como um pinheiro e pra quem foi mal Mando aqui de lado